O Congresso do Peru, dominado pela oposição de direita, aceitou nesta segunda-feira debater uma moção de impeachment contra o presidente de esquerda, Pedro Castilho. A moção foi admitida para debate por 76 votos, 41 contra e uma abstenção. A moção de vacância é a segunda contra Castilho nos sete meses e meio em que ele está no poder. Em dezembro, o Congresso rejeitou a primeira. O pedido é liderado por 50 congressistas dos partidos direitistas Renovação Popular, Avança País e Força Popular, com o apoio de deputados de outras bancadas. A oposição alega incapacidade moral de Castilho para o cargo. Caso seja afastado, o poder poderia ser assumido por sua vice-presidente, Dina Boloarte. Castilho, um professor rural de 52 anos, que assumiu a presidência do Peru em julho de 2021 para um mandato de cinco anos, é alvo de críticas daqueles que o acusam de falta de rumo e apontam suas constantes crises ministeriais. A comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, expressou no fim de semana preocupação pela situação institucional que o Peru atravessa. A CELAC enfatizou a necessidade de que se respeitem a ordem democrática e a vontade popular expressa em favor do presidente Pedro Castilho. Em 2018, no Peru, houve a queda do presidente Pedro Pablo Kuczynski e, em 2020, a de Martim Vizcarra. A CELAC, no Peru, houve a queda do presidente Pedro Pablo Kuczynski e, em 2020, a de Martim Vizcarra. A CELAC, no Peru, houve a queda do presidente Pedro Pablo Kuczynski e, em 2020, a de Martim Vizcarra.